Voltamos, eu quero começar com uma linha também portuguesa. Comecei a falar dos talheres no bloco passado, portugueses, tem uma qualidade incrível. Eu quero começar com a linha de frigideiras portuguesas. Realmente é incrível a qualidade. A gente sabe que as peças fabricadas na Europa, Portugal, não iam ser diferentes. Tem muita qualidade. Os europeus são muito exigentes em tudo o que fazem. E realmente a qualidade é sensacional. Fabricada em Portugal, essa linha, tem uma qualidade incrível. Tem um fundo defletor, vai no fogão em indução também. Todos os tipos de fogão ela vai também, que é super bacana. E ela tem um antiaderente cerâmico para 10 mil usos. Não tem aqueles rebites também. Extrema qualidade, a partir de R$ 69,90, que é esse tamanho na frigideira portuguesa. Fabricada em Portugal, de altíssima qualidade. Mas eu vou ter todos os tamanhos. Inclusive aquelas bem grandonas, aquelas frigideiras enormes. Nós vamos ter R$ 139,90, a maior de todas. Então você vai encontrar todos os tamanhos de frigideiras portuguesas também. As panelas, você vai encontrar vários modelos também. Nessa linha com antiaderente cerâmico. Também essa linha é muito bacana. A partir de R$ 69,90. E uma outra peça, vou aproveitar que está aqui na panela. Lógico que não vem com a panela, é uma peça avulsa. Mas eu acho muito interessante que é a vaporeira. Essa peça realmente é uma diferença muito grande na mesa. Toda vez que chega, acaba muito rápido. E você pode colocar os legumes. Isso é muito fácil de usar. Você coloca um dedo de água aqui na panela. Apenas um dedo de água. Você coloca na panela, se adapta a vários tamanhos de panela. Você coloca os legumes. Você pode colocar o frango, o peixe. Você pode fazer no vapor o camarão, por exemplo. É sensacional. Isso aqui é a vaporeira. Realmente é uma das peças mais vendidas na loja. Aço inox de alta qualidade. E um preço incrível. R$ 9,90. A vaporeira de aço inox aqui na Design Gallery. Outro item que é um grande sucesso, você vai encontrar, é aquela linda espremedor de alho. Esse é aquele melhor espremedor de alho. Detalhe interessante, tem esses pontinhos aqui. Ele tem essa parte que expande aqui. Você vai extrair todo o alho realmente. Ele ultrapassa os pontos. Zamac cromado. Melhor material também. Um preço incrível. R$ 19,90. E outra peça que é incrível, que chegou mais. Aquele espremedor de limão profissional. É sensacional a qualidade. Olha a espessura desse espremedor de limão. A melhor linha. E um preço que eu não deveria fazer mais, porque estamos num limite incrível. R$ 19,90. Não tem igual. Outra peça muito bacana, que nós temos aqui na loja, é aquele moedor para pimenta. De extrema qualidade, lindo. E aqui embaixo, ele tem o moedor em cerâmica. Que é o melhor moedor que tem. Eu vou fazer um preço também incrível, R$ 19,90. Moedor de pimenta, com o moedor em cerâmica, em aço inox por fora. Lindíssimo. R$ 19,90. Também R$ 19,90. Outro preço incrível, uma peça sensacional. É o espremedor de batata em aço inox, que é home, que é uma das melhores linhas. R$ 19,90. E você vai encontrar também, esse aqui é R$ 89,90. Aquele espremedor de batatas. Mas aquele para você cortar batata em palito, não é espremedor. Seria o cortador de batata, não só batata, mas o que você quiser usar. E é muito prático, vem com dois tamanhos, fácil de você trocar também. Uma peça incrível em aço inox, R$ 89,90. As linhas coloridas. Está um sucesso incrível essas linhas aqui na loja. O que é bacana? Você vai encontrar as batedeiras na linha colorida também. 400 watts de potência, 8 velocidades e um preço incrível. 10 parcelas de R$ 39,90. Você vai encontrar as cafeteiras também nas coloridas, R$ 89,90. Acompanha as xicrinhas também em porcelana. São muitas peças. A chaleira também você vai encontrar com o melhor preço, R$ 69,90. Você vai encontrar as linhas também de grill, muitos modelos de grill. As panelas também nas cores. Você vê que tendência são as cores. Tanto o azul, o amarelo, o rosa. Você vai encontrar o vermelho, você vai encontrar o roxo. São muitas cores. E uma peça que eu quero mostrar para vocês. Aliás, essa garrafa térmica é um grande sucesso. Toda vez que chega aqui na loja, é uma loucura. E tem algumas coisas que são importantes da garrafa térmica. Primeiro, o Cassita. Marca italiana, de extrema qualidade. Ela é uma linha lindíssima realmente. Deixa eu mostrar para vocês. É aquela com gatilho, isso é importante. Eu tenho várias cores. Por dentro, ela é aquela de vidro. Vidro espelhado, claro, de alta qualidade. E por fora, você vai ter aço inox de altíssima qualidade. Uma dica importante para quem for usar a garrafa térmica. Essa aqui realmente ela mantém muitas e muitas horas a temperatura. Claro, quanto mais vazia ficar a garrafa térmica, mais rápido ela vai perder o líquido. Mas ela estando cheia. Ela estando cheia de líquido quente, claro, na temperatura. Ela vai manter muitas e muitas horas. Importante, ela tem essa regulagem aqui. Você tem que virar. Quando você compra a garrafa térmica, é importante você virar e deixar ela bem durinha. Quando você virar realmente essa rosca que tem no final da garrafa, para você não ter diferença nenhuma na altura. Que você vai ter entre a ampola e o fechamento. Então, você vai durar muito mais tempo realmente. A melhor linha de garrafas térmicas. Cacetá, marca italiana e um preço incrível. R$ 69,90. Essa que está lindíssima. Tem cores também, olha que bacana. Você vai encontrar a rosa também. São muitas cores. Uma mais bonita que a outra na linha Cacetá. Um jogo completo da Tramontina. Essa linha realmente é incrível. São 24 peças em aço inox. Vem todas as panelas. São três panelas com os tamanhos que a gente mais precisa realmente. Você vai ter essa peste com uma travessa que vai ao forno. Com tampa. Com os talheres também nessa travessa. Você vai encontrar porta guardanapo. Vai encontrar o pegador. Todos os talheres. 24 peças em aço inox Tramontina. E um preço inacreditável. 10 parcelas de R$ 49,90. Agora, minha primeira favorita, sem dúvida nenhuma. É um grande sucesso. Aileg. Marca suíça, que é sensacional. Altíssima espessura. Olha a espessura que essa linha tem realmente. E panela espessa. Panela pesada. É que faz a melhor comida, sem dúvida nenhuma. De 4,5 até 6 mil de espessura. Bom, detalhe interessante. Antiaderente cerâmico para até 10 mil usos. O cabo soft touch. Muito mais firme, seguro. Não esquenta. Isso é importante. E aqui não tem os rebites também. Isso é outro detalhe importante pela questão da higiene. Panelas com os rebites acabam tendo realmente problema com a higiene. Você vai ter aqui os rebites. Mas começa a acumular sujeira, claro, natural até. E você não consegue limpar. Então, é realmente o meu jogo favorito de panelas. Eu tenho várias cores. Eu tenho o azul. Eu tenho a preta, que está aqui ao lado. Eu tenho a vermelha, que é a campeã de vendas. Um preço incrível. São nove panelas de extrema qualidade. Marca suíça. E o que é bacana? Mais as quatro tampas. São nove peças. São cinco panelas, mais as quatro tampas. E você vai ter o melhor preço. Dez parcelas de R$ 49,90. O conjunto da linha Eileg. É incrível. Nove peças. Cinco panelas, mais quatro tampas. E da Eileg também. Aliás, essa linha da Eileg, olha, é uma loucura. Vem aqui para a loja. Acaba muito rápido. Na minha opinião, a melhor linha que existe. A nossa panela avulsa mais vendida. Por quê? Tem o grill aqui embaixo. Olha que bacana. Você vai ter um grill. Você pode usar para fazer o bife. Ou fazer realmente tudo que for para grill. O hambúrguer. Fica sensacional. Você pode usar a tampa. Isso é importante. Porque você vai ter a tampa. Que você vai poder utilizar tranquilamente. Mesmo fazendo no grill. Então vai proteger seu fogão. Vai proteger tudo. Você pode fazer a comida que você quiser na chama do fogão. E você pode levar ao forno também. A linha Premium da Eileg. Você coloca aqui o azeite. E vai gotejar na comida. É sensacional. Voltando ao chamando fogão. Você pode colocar o espaguete lateralmente. Ela tem 6 litros. Então você vai fazer. Realmente usar como uma espagueteira. E aqui ao lado. Tem realmente aqueles furinhos. Para você realmente tirar. Escorrer o espaguete. É muito bacana. E um preço sensacional. R$ 139,90. Marca suíça. Eileg. Melhor qualidade. A panela incrível da Eileg. Minha Premium da Eileg. Agora. Eu nem mostrei para vocês na linha de silicone. Eu ia até te mostrar. Você vai ter também. Aquelas linhas de utensílios. Em silicone. Você pode colocar na ventosa. Eles ficam em pezinhos também. Que você vai encontrar avulso aqui na Design. Galera. Super bacana. Os utensílios em silicone. De bonequinhos. Bem legal. Outra peça bem interessante. É esse medidor. Isso aqui é uma peça que a gente não sabe nem para que serve. Olha aqui na aula. Para que serve isso. É para espaguete. Você coloca o espaguete. E você vai saber para quanto em média. As pessoas vão consumir de espaguete. A gente sabe que é difícil a gente medir quantas pessoas comem de espaguete. E aqui é incrível. Para uma pessoa. Para duas pessoas. Para três pessoas. Ou para quatro pessoas. Medidor de espaguete em aço inox. Linha Hércules Plaza. R$19,90. E um produto que eu não deveria mostrar. Não deveria. Porque realmente é uma loucura. O que chega dessa linha é sensacional. É o afiador de faca. Aquela melhor linha de afiador de faca. O que é bacana. Basta você passar aqui a faca. Você vai afiar. E aqui dá o acabamento final. Aqui são pilares de cerâmica. São barrinhas de cerâmica. Para dar o acabamento final. E aqui você vai ter para retirar realmente o material. É o melhor afiador de facas. R$39,90. Um grande sucesso aqui da Design Gallery. Nós temos muito orgulho. De ser o único revendedor oficial dos cristais Boêmia. Em toda a Baixada Santista. Nós temos um contato muito forte com a Boêmia. A Boêmia fica na República Tcheca. É uma região da República Tcheca na Europa. E é a linha mais tradicional de cristais. O maior fabricante do mundo. O mais tradicional do mundo com toda a certeza. Há mais de 400 anos. Fabricando as melhores linhas de cristais. É sinônimo de cristal. Como o Champagne, por exemplo, na região de Champagne, na França. É sinônimo de espumante. Cristal da Boêmia é sinônimo de cristal. É incrível. E o que eu queria muito. Fiquei muito tempo aguardando. Insistindo, inclusive. Ver a fábrica. Como fabrica a linha de cristal. Essas linhas todas, realmente, como são fabricadas. A parte com ouro, realmente, é colocado o ouro. De que forma? Como é que são fabricadas cada taça? É um processo incrível. Que mistura a mais alta tecnologia. De máquinas, realmente, para algumas partes. E aquela parte manual, realmente. A gente não imagina que na taça, essa parte aqui, seja feita num pincelzinho. A mão, realmente. Uma a uma. É realmente incrível. Você vai ter as melhores linhas de cristal perfeitas. Cristal da Boêmia, aqui na Design Gallery. Essa linha, então, é incrível. Linha de cristal da Boêmia. A linha For Your Home. É incrível. 450 ml. Seis taças em cristal. Fabricado na República Tcheca, na região da Boêmia. Que é fora de série. Mas um preço incrível aqui na Design Gallery. 69 reais e 90 centavos o conjunto em cristal da Boêmia. E as taças de cristal também. Você vai encontrar conjuntos com até 30 taças em cristal. A melhor linha, essa aqui é a Flair, por exemplo. São seis de cada. Seis de água, seis de champanhe, seis de vinho branco, seis de vinho tinto, seis de licor. Conjuntos completíssimos. Dez parcelas de 29 reais e 90 centavos. É incrível. Porque você vai ter uma taça de extrema qualidade. Por um preço irrisório, realmente. Menos de 10 reais cada taça de cristal da Boêmia. E um grande sucesso. A taça de cristal em liga de titânio. Tem vários modelos. É um grande sucesso na loja. Por quê? É até 28 vezes mais existente que o cristal comum. Olha que bacana. Extrema resistência. Isso é importante. E o melhor preço também. Taça de cristal com liga de titânio. Um preço incrível. E é sensacional. Com seis taças, 99 reais e 90 centavos. Extrema resistência. Um grande sucesso também. A garrafa Squeeze. Com filtro de carvão ativado. Um sucesso aqui da Design Gallery. O pessoal usa muito essa linha. Para garotada na escola, academia. Para tudo realmente. O que faz a caminhada. Garrafa Squeeze. 500 ml aproximadamente. Um pouquinho mais. Com filtro de carvão ativado. 19 reais e 90 centavos. Tenho grande orgulho da linha Triton. Realmente é um pote de extrema qualidade. Extrema resistência. Realmente são linhas. Uma marca americana. Que tem uma resistência incrível. E o que é bacana. Você pode tirar. E você colocar no freezer. E você pode colocar no micro-ondas. Vai na máquina de lavar também. Imagina a praticidade dessa linha. Uma vedação perfeita. Em silicone. E você vai encontrar a partir de 9 reais e 90 centavos. A linha de pote Triton. Esse aqui por exemplo. Que estão pegando. 19,90. Os grandes. Maiores. Tem de 29. Os grandões. 39 reais e 90 centavos. Nas linhas mais sofisticadas. Extrema resistência. Você vai encontrar a linha Triton. Aqui na Design Gallery. Hoje em dia. A gente precisa de praticidade em casa. Realmente. E a linha de barra. Que você vai encontrar aqui na Design Gallery. É bem completa. Muitas peças. Desde as barras em aço inox. De altíssima qualidade. Os corredores de prato. Também. Muitos modelos. Esse aqui é um dos mais vendidos. Olha que bacana. Você fica fechadinho. Guardado na própria barra. Você abaixa ele. E você pode colocar os pratos. Realmente. Alta qualidade. Até 5 anos de garantia contra oxidação. Realmente. As melhores linhas. Os corredores de pratos. Pode ser esse que fecha. Pode ser o fixo. 169 reais e 90 centavos. As barras. Você vai encontrar o melhor preço. Aqui na Design Gallery. Muitos utensílios para a linha de barra. Que é muito prático. Realmente. E essa barra. Essa aqui é um grande sucesso. 28 centímetros. Ela não precisa furar nada. Pode ter um lugar para furar. Mas não precisa furar. Ela tem um dupla face. De extrema qualidade. Você vai colocar. Realmente. Pode pendurar. O que você quiser. Ele vai ficar fixo. Para essa dupla face. 19 reais e 90 centavos. Vem com os ganchinhos. É claro. Você pode colocar onde você quiser. Tanto como utensílios. Que você está colocando aqui. Você pode usar para um porta chaves. Também. Muito prático. Ou você pode usar. Até no quarto. No armário do quarto. Na parte interna. Para pendurar a bijuteria. Colocar os cintos. Colocar os lenços. O que você quiser colocar. É muito prático. 19 reais e 90 centavos. 28 centímetros. A barra. Com fita dupla face. Em aço inox. É incrível essa linha. E venha conhecer a nova loja. Da Design Gallery. Na Marechal Deodoro. Número 98. Vem na Marechal Deodoro. Aqui no coração do Gonzaga. É muito fácil chegar. Você que vem da Praça de Dependência. Por exemplo. Primeira Rua, Rua Bahia. A próxima rua. Já é a nossa esquina. Aqui vai dar na Rua Pasteur. É muito prático. Com amplo estacionamento. Isso é importante. E também. Lista de casamento. Chá Bar. Chá de cozinha. 10% da lista. Presente para os noivos. Muita novidade. Muita promoção. As melhores marcas. Sempre o melhor preço. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. Com a nova loja. Também no Shopping Praia Mar. Você vai continuar encontrando na Design Gallery. E na Azevedo Sodré. Número 3. Bem próximo ao Conselheiro Neves. Também você encontra a loja Design Gallery. E na Azevedo Sodré.